Vamos melhorar os serviços de concessionárias, principalmente na área de energia, energia elétrica? É simples. O que o governo deve fazer, principalmente os governadores, é baixar a alíquota de ICMS, a metade, por exemplo, que metade da tarifa cobrada do consumidor comum é imposto. E 90% desse imposto aí, se não me engano, está em torno do ICMS. Então, se o governo baixa a tarifa, baixa o imposto, com o compromisso da concessionária investir em qualidade, compromisso formal, assinada, etc., nós teremos um processo de evolução gerenciado por profissionais especialistas e que já existem nas concessionárias, não há necessidade de contratar um DA5, 4, 3, 2, 1, sei lá, para fazer isso. Então, gente, a má qualidade dos serviços essenciais está muito em cima de impostos extravagantes, extravagantes, que a gente sabe como são usados e onde vão parar.